Pá eu ganho e ímpar ele perde, galera. Entendeu? Bora lá! Agora! Bora sim, bora? Pá é hora, bora! Então vamos! Agora? Hã? É, bora! Bora! Eu vou arriscar! Bora! Mas eu estou vendo que aí está... Vamos embora! Eu já dei a palavra! Bora! Pá! Eu ganhei! Deu pá, ó! Um, dois, dois é pá! Ah, e quanto é com o meu, é? É, é! Um de cada, é um mais um dois, dois é pá, eu ganhei! Vem cá, chega cá! Ah, porra! Deixa eu inaugurar! Tu é doido, homem! Vai depois, bora, bora! Mas eu não estou fudido, bora! Bora, bora, bora! Não morre de gasta não! Já estamos já conversando, bora! 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 Ih, pá! Tu perdeu! Hã? Tu perdeu! De novo? Olha, gente! Eu perdi de novo nessa coisa! Você está me roubando! Como é aí, quando é que eu vou ganhar nessa porra? Oxi! Quando? Hã? Não, aí tem roubo aí! Tem roubo! Tem roubo! Tem, tem! Aí tem coisa errada! Oxi! Pá, você ganha! Isso! Ih, pá! Você perde! Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa porra? Você perdeu uma e eu ganhei outra! E eu, eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Porque se você ganha pá, eu perco o ipa! E eu vou ganhar o quê que eu ganho? Mas você já está me devendo, você pode meter a cara aqui também! Bora! 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 Toma! Toma! Toma, seu peixe! Oxi! É! Não, pode não, pô! Eu estou encerrado de frio! E essa peixe, esse sábio negro, você acaba? Não vai com a peixe! Ih! O que é que é gosto? Não, não vai com a peixe! 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 Ah! Agora deu a peixe mesmo! Vira a miséria do inferno! O que é que é isso? O que é que é isso? Ah! Oxi! Essa é a pantalma! Será a sombração lá perto dela? Vou plantar nessa lorona! Ah! Não! Vou sair daqui! É o negócio daqui! Sabe uma coisa? Eu vou bater, mas não vai me assar certo nada. Essa miséria não sacava nossa porra. Agora eu vou correr. Eu vou correr para que eu... Essa peça dessa caixa será coisa ainda. Não vai não. Olha ele, olha ele. Correu. 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 Onde é que sai o braço? Oxe. Onde é que sai o braço? Correu. Correu. O jeito dele, ele parece que está caçando. Correu. 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 O que é que está na mão? É uma roçadeira. O que é que está na mão? Correu. 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 o que eu vi aqui essa noite peraí, 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 tu vai contar a história? hã? tu vai contar a história? se você, se você quiser saber do que passou essa noite aqui hã? do trupé que houve aqui essa noite se você quiser saber agora vou lhe dizer a você não, peraí, tu vai contar a história? vou contar, vou contar então peraí, que eu vou pegar a melancia, porque quando tu começa a contar a história, eu já sei conta olhando para ali não, eu vou lhe dizer a você eu vou lhe dizer a você o que eu vi agora, eu vou lhe dizer tem um peste do morador aqui essa peste aí, eu vou mandar a senhora por que? não serve de nada não, eu gritei por esse homem para morrer e caminhei com esse bicho aqui, aí escuto o resultado pronto ai, lá vem, lá vem oh bicho e eu procurando para um lado, procurando para outro oh bicho apoiado, vinha diretamente com quem queria vinha com um negócio para soltar em minha cabeça ele ia lascar comigo e ia roubar com ele mas era o que? era o que era? e eu sei lá que boba, era um bicho com quatro oi quatro zoião, dez também maior do que o zoi desse carro aí maior do que o farol do carro ali um bicho muito maior agora dez do tamanho bicho, quando eu procurava para um canto para outro e o cachorro ia lá e vinha cá a sorte foi que o cachorro deu sinal, o cachorro olhou assim quando o cachorro olhou eu disse que eu vou que eu olhei lá e vinha ele de lá para cá agora um bicho desse tamanho que tamanho? desse tamanho desse tamanhinho era era um arrombado de canto um zoião oh aquele zoião abuticado é tinha oi de toda a qualidade oh bicho tá tá a gente está dizendo a você você se defenda de você não pegar uma empeletada que eu peguei aqui eu caminhei com ele, foi na roçadeira aqui padre e tem uma coisa hã muntei para lascar e ele cirmado e o cachorro, o cachorro pulava o cachorro deu pulo aqui com mais de cinco metros e eu para pegar é um bicho, é uma onça hã? é uma onça não, tá homem, o cachorro deu pulo ele pulou com mais de cinco metros quando ele pediu o pulo aqui ele sentava no quarto do cachorro e meia sorte com o cachorro o cachorro veio lá para cantar quando o cachorro barrou em meio pulei em cima do cachorro e sortei a a foice nele agora eu botei para pegar no titelo dele hã? mas ele defendeu aqui mas pegou no fato dele que eu vi um capuz de fumaça e aquele fedor 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 de 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 água velha pula água pula e desaba e ele pulou lá por aqui e ele saltou saltou torto, torto, torto e o outro eu digo vai cair dentro da água oxe com miserável saco o moço aí e dizer todos no meio do mundo agora tem uma coisa não ficou nada quieto aqui os pavôs só passaram falar os guirnãs não ficou no coisa aí arara os pirarucu aqui hã? se você pensar que tem mais nem um pirarucu aqui você está enganado pula só junto a guia vá vá ele caindo arrancando daí de dentro e caindo e ele fazendo roda aí dentro fazendo roda aí dentro fazendo roda aí dentro fazendo roda aqui aí dentro do trânsito do trânsito era o que? era um gavião era o que? gavião cheio sei lá que bagulho aquilo ali era uma pantalma e ia dargando pantalma não pantalma pantalma que lhe diga a vocês daquele tipo ali eu nunca vim não não tá bem com a orelha lascada por isso que tu não tem mulher fito uma égua eu quero que você se lasque toda mulher que tu arruma bota a corno em tudo eu não quero que você se lasque bota a corno em tudo toda mulher que ele arruma bota a corno nele é é, corre é bem empregado mesmo eu quero que você se lasque se você com mulher que tu faz ele já está saindo ele já está saindo ele já está saindo é ah bichinho lá pega lopo para te lascar com o teu me está banando no cu me está banando no cu para arrombar esse teu velho que do rapariga você não era que eu ia sentar nela eu não quero que eu ia dar como é que eu digo? o cacinho por 60 crépticos desman een desman een e aí eu fui os cadernos vans que da me... de forma assim o candidato ia Leon Eola Ô Tiringa, deixa eu falar uma coisa para você escuta aí sabe essa pantarma aí que está aí na tua porta? Tu lembra que tu botou um escorpião em Fabinho e outro em mim para ferroar nossas costas? Tu lembra? Eu não falei para tu que ia ter volta, que tu ainda fala toda vez que é uma por riba da outra. Agora eu botei foi duas por riba da outra. Fala assim. Aí quer dizer que tu vai fazendo o que igual? Fazendo... Pai a fala assim, quer? Não se rebra não, não vai segurar não. Segurar? Vamos desegurar essa peça aqui. Eu vim com um gaga aí, com um pantinão, que está filmando tudo ali, olha. Como é? Está filmando tudo ali. A porra, deixa essa peça cair. Não, espera aí, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Está sem água. Não é que isso? Mas você é muito calabar a puta, não é? Como é que você faz um negócio da peça? Não tem o que fazer não, seu filho da peça? Fora de rapariga da pele! É de brinquedo, porra! Que coisa de brinquedo? É de brinquedo! É de brinquedo! É de brinquedo! É de brinquedo, porra! Eu vou botar você com a brinquedo! É de brinquedo! É sério! Nem de verdade, não! Peraí que eu sei! Ih! Essa mizera... Peraí, corre! Porra, não corte não, porra! Não corte isso não! Não! É sério! Que coisa de brinquedo? Meu filho da peste! Meu filho da peste! Onde, Riga? Meu filho da peste! Calma, porra! Calma o quê? Isso é o negócio que o cara está fazendo? Eu logo vi que você estava plantando qualquer coisa! Eu gostei que tinha a cara da peste! Não vai que você estava plantando! É a coisa que tu faz! Quando tu está fora daqui! Faz falta! Agora, quando tu está! É a tentação do cão! Viu que tu entourou lá para o São Paulo, para a casa da peste! É aí! Vai para a porra! Vai para a peste! Vai para a peste! Negócio chato da peste, rapaz! Vai para a peste! Vai para a peste! Vai para a peste! Porra! 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 Essa é a peste! Porra! 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 Olha ali! Olha ali! Fala para o povo! O que esse povo vai ter que fazer? Esse povo que fala que você é peito! Esse rebanicone! Sabe uma covada para puta que pariu! Não se inscreva no canal aqui não! Não! Se tiver... Vai assistir todo para o inferno! Vai se inscrever na casa da peste! Se eu arrombar para a peste! É para se desinscrever! Se des... É para se desinscrever! Se o rebanicone arrombar! Mas na internet é o contrário! Tem que falar para se inscrever! Não! Não senhor! E você caia fora viu! Se liga na parada! Porque se não... A qualquer momento ele pega! Oh! Se eu lhe der uma facada no ralo do subaco! E você vai morrer! Eu tinha no graço! É amigo nosso! E é porra de amigo! Então tá bom! Fala o que o povo tem que fazer para assistir nosso trabalho! Só finalizando! Fala porra! É esse escravo dessa porra! E os que... Fala que tu não exerce? Os que falam que eu não exerce! Fala para puta que pariu viu! E bota na sua cabeça seu fila da puta! Você não é cego não! Você está me vendo aqui! Olha eu aqui! Está vendo aqui! Virar para o carro atrás do portão me vendo! Sou eu! E os outros que não... Os outros que não estão por dentro desse clima aí! Se inscreva o dedo e o like! Se inscreva e bota para arrombar! Mete o dedo e bota para arrombar! Valeu aí! Não pode falar dota para arrombar a internet! Bota! Por que não pode? Porque no meu canal eu não falo! Ah não sei! Não sei! O seu é ser porra! O meu é meu! Vai se arrombar!